Vamos aprender a fazer uma maquiagem super rápida e fácil Então vamos à obra Pega os seus pincéis, pega a sua base e vem comigo Então gente, eu já preparei a minha pele com a base da Avon Que é a Mel Claro Que eu comprei esse demonstrador aqui Que vem 5ml só E passei na minha pele O vídeo dele vai ainda estar no ar ainda na semana que vem Esse vídeo vai vir primeiro e o outro vai vir depois Então eu já preparei a minha pele Já usei um corretivo também abaixo dos olhos Na testa, no nariz, em cima da boca e no queixo A minha sobrancelha eu já preparei ela Passei o meu quarteto da Dylos E agora como fixador eu vou usar o meu da MAC E vou usar esse tomzinho aqui meio intermediário Não é escuro nem muito claro E vou passar na minha pálpebra Aplico um pouquinho E depois eu dou batidinha com o dedo Assim Agora eu vou dar uma esfumadinha com o dedo mesmo Prontinho Agora minha pálpebra está pronta para receber a sombra E a paleta que eu vou usar hoje é da Jasmine Que é aquela mate de amor Da Jasmine Vou usar essas duas aqui Elas são lindas E as cores também são bonitas Porém não é muito pigmentada Ela é pigmentada no dedo Mas quando a gente vai passar na pálpebra Ela deixa a desejar um pouquinho Eu vou mostrar aqui para vocês Olha o tomzinho que eu vou começar É com esse 06 aqui Então eu vou passar aqui o dedo E vou mostrar para vocês Ela aparece no dedo Sabe? Mas ela Tipo que desmancha É muito fina Então ela não tem uma pigmentação muito boa Eu achei Particularmente achei Mas vamos lá Vou usar ela Então eu vou pegar esse pincel aqui Achatado Fofinho Da Macrylan E vou pegar aquele tomzinho 6 E vou Passar na minha pálpebra Em toda a minha pálpebra Até a parte de cima Tá vendo como ela não é muito pigmentada? Isso aqui é para matizar a minha pálpebra Deixá-la bem sequinha Cheirosa ela é, gente Muito cheirosa Esse tomzinho É um tomzinho de marrom Meio alevejado Meio cor de telha Assim mais ou menos Então eu peguei com esse pincel bem fofão Bem largão Agora eu vou pegar com o pincel um pouquinho mais redondo E vou pegar um tomzinho um pouco mais escuro Como ela não tem muita pigmentação Eu ia pegar essa corzinha aqui A 04 Mas eu não vou pegar a 04 Eu vou pegar abaixo dela Que é a 10 Porque como ela não tem muita cor Senão ela não vai aparecer nada Então eu vou pegar o tomzinho 10 E vou vir aqui no meu cantinho externo E vou aplicar aqui E vou dar uma esfumada junto com a outra Bem, com a mão bem levinha primeiro Vou usar meu espelho aqui Pra me basear Tá vendo? Então quase não aparece o tom Por exemplo Eu acho que poderia pegar o preto Que não ficaria preto Que ele tem o preto Que é o 12 Agora Então eu recomendo mais Usar essa paleta mais durante o dia Mesmo porque Como ela não é pigmentada Então Qualquer coisinha que você fizer durante o dia Vai aparecer Vai ficar legal Vai ficar bem bacana Você pode dar uma mesclada de cores Que vai ficar show Aqui em cima da pálpebra Eu passo bem de levinho Tá vendo aqui Aquela outra cor Que eu passei anteriormente Ela Que é a cor 06 Ela nem aparece E a outra também Quase não aparece Então é uma cor muito fracinha Mas Como eu disse Pra usar de dia Tá valendo Agora Pra escurecer mais ainda Esse cantinho aqui Externo Eu vou usar então O preto Da paleta Porque aí Vai ficar bom Vai aparecer Que tem alguma coisa Que esfumadinha Ok? Então eu vou Publicar o preto Com um pincelzinho Um pouquinho menor Esse também É da máquina Que é da minha Gold E vou aplicar aqui Com cuidado Proveio que eu não preciso Muito cuidado Com a câmera Que eu peguei Não, tá vendo? Gente Eu parei de gravar Porque A minha máquina Ela descarregou Então Eu vou ter que ser Muito breve mesmo Muito rápido Pra poder não Demorar muito Eu fiz esse olho aqui E agora Eu vou fazer Esse daqui Então eu vou Continuar Fazendo O que eu estava Fazendo Antes Para terminar Esse olho Eu dou Batidinhas Concentro Ele só Aqui No cantinho Rente As minhas Círculos Tá? E vou Jogando Ele aqui Esfumando Junto É isso Vai ter a metade Da pálpebra Menos da metade Da pálpebra Tá? E agora Eu vou voltar Com aquele pincel Que eu estava Usando antes Com a cor 10 E vou Esfumar Aqui em cima Aqui Nesse Meio aqui Eu vou fazer Uma transição E aqui Nas bordinhas Desse preto Pego Mais um pouquinho Do preto E concentro Ele aqui Bem Rente A raiz Dos olhos Tá? Volto Com o meu Outro pincel E dou Uma esfumadinha Tiro a marcação Aqui E esfumo Tá ok? Agora Eu vou pegar Um pincel Assim Na diagonal E vou aplicar Esse tomzinho Aqui De bege Dessa paleta Também Que é o 02 Tá? Esse begezinho Aqui 02 Vou aplicar Ele na minha Pálpebra Vou pegar Bastante Lembrando Que ele não tem Muita pigmentação Então Vou pegar Bastante Vou aplicar Dando Batidinha Aí Volto Com aquele Outro Pincel Com o marrom Do Faço A transição Aqui Sem nada No pincel Volto Com ele De novo Aquele Begezinho E agora Eu vou voltar Com aquele Outro Fofão Que eu usei Do começo Só pra esfumar Aqui Sem nada Também Pra tirar Qualquer Marcação Volto 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 De novo Com um Pouquinho De Desse Begezinho Me concentra Ele bem Aqui E Volto Com aquele Pincel Sem nada Espuma Aqui No meio Eu vou pegar O tonzinho Dez Que eu usei Tá No ossinho Aqui no meu Côncavo E vou Dar uma Mesclada Nele Aqui Pra ele Fazer uma Transição Do preto Para o Bege Movimento De Sobe Desce E Zigue Zague Sobe Desce E Zigue Zague Tá Então Eu volto Com o Pincel Bege Só Sujinho E dou Uma Esfumadinha De novo Tá E eu Vou Aproveitar E vou Usar Esse Mesmo Bege Na minha Sobrancelha A lastra Da minha Sobrancelha Pra iluminar E pego Volto Com aquele Pincel Gordinho E dou Uma Esfumada Sem Produto Nenhum Tá E agora Eu vou Pro delineador O delineador Que eu vou Usar É do Avon É aquele Delineador De caneta Tá Caneta E vou Fazer Um Delineado Sem Puxar Gatinho Um Delineado Simples E não Muito Grosso Agora Eu vou Pegar Um Pincel De Precisão Assim Com a Pontinha Bem Fina Esse Esse Aqui É o Da Dylos E Vou Aplicar Aqui No Finalzinho Desse Delineador E Vou Dar Uma Esfumadinha Menino E Aí Eu vou Voltar Com aquele Outro Que eu Tava Usando Preto Eu vou Tomar Concentrada Aqui Um Pouquinho E tirar Essa Concentração Com aquele Outro Pincel Que eu Usei O 10 Número 10 A Cor 10 E Vou Esfumar Aqui Tá Ok Basicamente É Isso E Agora Eu Vou Usar Um Pincel Assim De Precisão Esse Aqui É Da Linha Bombu Bombu Não Ai Gente Esqueci Essa Linha Aqui Ela É Meia Marron É Da Macrilan Também Então Eu Vou Usar A Cor 04 Vou Usar Abaixo Da Minha Pálpebra Vou Abaixar Tentar Olhar Outro Espelhinho Menor Vou Olhar Para Cim Feito Isso Eu Vou Pegar Um Pincel De Precisão Assim Bem Pequeninho Esse Aqui É A Réplica Da Mac E Vou Pegar A Cor Preto E Vou Passar Gente Põe Em cima Gente Eu Tive Que Terminar De Gravar Com O Celular Tá Porque A Minha Minha Máquina Ela Não Estava Permitindo De Gente Nenhum Ficar Ligada E Como Já Vai Da Meia Noite Eu Preferi Cerrar Por Aqui Eu Vou Mostrar Para Vocês O Que Eu Apliquei Nos Meus Olhos Assim Que Ela Descarregou Eu Apliquei O Lápis Branco Da Vult Passei Dentro Da Linha Da Água Depois Que Eu Finalizei Passando A Sombra Rente A Raiz E Usei Também O Rímel Esse Rímel Aqui Que É O Big E Define Do Avon Tá Então Eu Usei Isso Nos Meus Olhos E A Maquiagem Está Pronta É Isso Eu Espero Que Vocês Tenham Gostado E Desculpa Por Não Continuar De Esses Tremidos Todos Mas Infelizmente Eu Estou Só Com Uma Bateria Eu Tenho Que Comprar Outra Bateria Para Me Tá Bom Mas É Isso Que Eu Quis Mostrar Para Vocês Essa Maquiagem Super Fácil Para O Dia A Dia Serve Para Qualquer Coisa Também Se Vocês Quiserem Alguém Que Gosta De Uma Coisa Bem Simples Não Quer Nada Muito Trabalhado Essa Maquiagem Hoje Como Eu Tava Falando É O Batom Líquido Mate Ele É O Mark Da Avon Tá A Cor Dele É O Areia Mate É Um Meio Nude Puxado Para Um Rosé Nude Meio Puxado Para Rosé A Próxima Maquiagem Que Eu Fizer Eu Vou Mostrar O Outro Batom Também Da Avon Tá Aqui Lacrado O Da Avon Que Eu Vou Fazer Uma Outra Maquiagem Em Breve É Esse Rochão Aqui Lindo Esse Violeta Mate Show De Bola Eu Vou Mostrar Para Vocês Na Próximo Vídeo Tá Na Próxima Gravação Na Próxima Maquiagem Fiquem Ligado Na Próxima Maquiagem Não Se Esquece De Se Inscrever No Meu Canal E Não Esqueça De